Oi filhos, tô aqui em Recife, daqui a pouco a gente tá indo pra Gameleira pra quebrar tudo lá. Todo mundo convidado, bora Recife, vem pra cá. Quero avisar pra vocês que eu já tô escolhendo meu repertório novo pro próximo DVD das coleguinhas do bar e vai ser outro DVD pancada. E se nesse primeiro DVD você bebeu até cair e continuou bebendo deitado, nesse você vai abrir um buraco e se enfiar dentro, porque as músicas tão acabando com o coração de todo mundo. E a gente agora tá em dúvida porque não sabe se grava o DVD em Salvador, na Bahia, ou se grava em Goiânia, no Goiás. Porque a gente também tá muito bem lá. E aí? Pra vocês terem ideia, eu passo o dia inteiro ouvindo as músicas porque são lindas demais. São boas demais, gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Agora eu vou comer um pãozinho, que eu não sou menina e nem recém-nascida, né, queridos? E tô indo pra Gameleira, quebrar tudo pro povo. Gente, tô aqui no dentista. Vou fazer uma cirurgia agora nos dentes, seríssimo. Tô morrendo de medo. Olha, gente, vou entrar pra fazer uma cirurgia agora nos dentes. Uma cirurgia seríssima. E eu nunca menti que eu tô com medo. Capítulo de hoje, as falhas da van. Ela falou que é magia desde criança. Então, quer dizer, nós vamos ver. Vamos fazer o próximo projeto, coleguinhas kids, com as crianças. Fala, fãs do meu Brasil. Eu estou aqui com essa fã especial, a Lorena, que é muito fã da gente. Olha a tatuagem. Mostra, Lorena. Mostra. Ela ama a gente. Desde muito nova. Rio, janeiro, tem olhinho aqui. Carta, gente. Calma na mão. Vai, 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 vai. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem.